salve clã e aí galera beleza bem vindos aí ao vídeo do sorteio do gift card em comemoração ao nosso terceiro lugar ou seja é um sorteio de comemoração não quer dizer que vai acontecer sempre vai acontecer quando eu decidi eu aviso antes gostaria de passar pra vocês aí que a meta do clã pra essa semana 320k de dano então evitem erros vamos participar das discussões e assistir os vídeos do ataque beleza a gente tem que se manter aqui no top 3 vai pegar e sumir vai pegar e ficar ok então bora lá todo mundo com a sua cartelinha de bingo na mão se sentem aí vamos pro site aqui que eu vou gerar o número vai ser um número é um número entre 118 que é o número de participantes em uma coluna número único ordem aleatória certo vamos lá galera primeiro número gerado vai ser o sorteado é só o que o cara me mandar pv com a mensagem que eu mandei para ele com o número e eu retorno com com o link para ele resgatar o gift card beleza boa sorte para todos aí galera vamos lá número 17 bom parabéns é isso aí valeu com um abraço